A cena e o pedido são os mesmos. O estoque em baixa no Emomar não é mais nenhuma novidade. A única coisa que pode ser diferente é a sua decisão ao terminar de assistir essa matéria. Com todos os tipos sanguíneos em estado crítico, principalmente os tipos com fator RH negativo, a Secretaria de Estado da Saúde resolveu antecipar a campanha de mobilização de doadores de sangue no período carnavalesco. A Secretaria de Saúde resolveu antecipar essa campanha, que seria de 17 a 24 de fevereiro, resolveu antecipar por conta do nosso baixo estoque de sangue e nós não estamos alcançando as demandas, atender as demandas do nosso estado. A queda no número de bolsas chega a 40% do que com o estoque normal. E apesar da sua importância, segundo o Ministério da Saúde, menos de 2% da população brasileira é doadora regular de sangue, o que justifica a quantidade de cadeiras vazias. Estar bem de saúde tem entre 16 e 69 anos, pesar 50 quilos ou mais. Não ter ingerido bebida alcoólica, ter dormido bem nas últimas 24 horas, trazer um documento com foto e muita disposição. É basicamente o que precisa para sentar nessa cadeira e ajudar a salvar várias vidas. A bolsa coletada em uma doação pode beneficiar até 4 pessoas. A técnica de enfermagem acompanha todo o processo de doação, que dura aproximadamente 15 minutos. O procedimento completo, que inclui cadastro, pré-triagem, triagem e a doação, leva em média 45 minutos até 1 hora, dependendo do fluxo de doadores no banco de sangue. Após a coleta, o doador ganha um lanche para evitar possíveis efeitos colaterais após a doação. Nessas festividades de carnaval, que já está acontecendo na nossa cidade, diminui o número de doadores e aumenta a procura, aumenta o número de doações por conta das pessoas que vão para as festas e acabam se machucando e com isso necessitam de sangue. O Emomar funciona de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã às 18 horas e sábado até o meio-dia.